A CIDADE NO BRASIL 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 E não é permitido deixar a sala antes que a musica descanse. Ok? É tudo... É tudo na página web. Vamos ver... Acho que é isso mesmo. Eu não vou estar aqui, mas nós temos este cam e este mic, e eu vou estar na próxima porta, assistindo você e assistindo o seu comportamento. Então, uma vez que a musica descanse, eu vou voltar e pegar os seus textos. Ok? Muito obrigada. Acho que em 30 segundos a musica descanse. Agora, você pode colocar os seus membros. porque a gente vai falar sobre os seus membros. E aí, nós podemos tomar um... Nós estamos aqui, enfim. Eu vou dizer que a gente vai falar sobre os membros. Então, nós vamos abrir. Obrigada. 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 Está ainda jogando? Minha música está ainda jogando. Oh, meu Deus. Obrigado. Está ainda jogando? Está ainda jogando? Não. Está ainda jogando? Não é a música. Não é o nosso música. gira. Luz. Espere de um centro. Estou aqui, sei lá. Você pode colocar um centro. Por favor. Espere de um centro. Espere de um centro. Espere de um centro. Obrigado. 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 o curso de Atenção e Média Invisitina, que gostaria de fazer o Contemporário Performance Test. Ok? Nós temos dois tipos de testes. Test A, se você identifica a pessoa como um artista contemporâneo ou um performer. E test B, se você identifica a pessoa como um espectador contemporâneo performance spectator viewer for the speaker yes test a please hands on the air if you would like to take to do the test a please oh a lot of performance performance here just wait for my instructions good thing i have my glasses please let the test in the table so next step um i would like to ask you to turn your headphones to the red channel just one time or as times as necessary to turn the color rest Não muda o canal Então, along the track.